Hoje é 13 de maio, é considerado o dia internacional do zootecnista, né? Então, assim, meu nome é Thiago Fernandes da Silva, eu sou formado em zootecnia pela Estadual de Goiás desde 2005, né? 19 anos já nessa vida de zootecnista, trabalhando 100% na zootecnia. A zootecnia tem três pilar que a gente costuma falar, que é o manejo, o manejo racional, que seja o manejo do gado, o manejo de pastagem, o manejo da fazenda em geral, manejo em geral de fazenda, de produtor, manejo agrícola, né? O outro pilar que a gente fala é o melhoramento genético, que é a gente melhorar a genética dos animais, para os animais conseguir ter uma, conseguir dispor de um ganho, de um rendimento melhor para a gente, né? Assim, para a gente ter um retorno mais favorável, né? E o outro pilar, no caso, é a nutrição animal. Então, as três fontes da zootecnia muito forte é isso aí, é manejo, nutrição animal e melhoramento genético. Com a nutrição bem balanceada, com o manejo racional adequado e com o animal com a genética adequada, uma genética para a gente conseguir tirar todo o potencial do animal, a gente obtém uns lucros, obtém resultados, assim, diminuindo despesas, né? Diminuindo prejuízo. E a zootecnia hoje, assim, ela passou por um período que está modernizando bastante. Está entrando bastante tecnologia, então, assim, os controles zootécnicos que a gente faz, das fazendas, dos rebanhos, hoje está tudo computadorizado, então, assim, está ficando bem mais sofisticado, né? Apesar de software que a gente tem aí nos mercados e tudo, e o profissional da zootecnia, ele tem que estar adequando a isso e tem que estar vindo conforme o mercado está pedindo, né? Mas hoje, sim, tem bastante espaço para zootecnista, a gente trabalha junto com a classe, que é amiga nossa, que é o pessoal da veterinária e da agronomia, né? A gente fala área de agrárias, cada um com a sua função e cada um consegue trabalhar em conjunto, né? Eu atendo bastante fazenda, hoje eu trabalho na parte de consultoria, na parte de zootecnia e na parte de vendas também, de nutrição animal e semente pastagem. Então, para a gente fazer uma venda, a gente acaba fazendo uma consultoria junto, né? Porque desde a escolha da semente ideal para pastagem, desde a escolha do sal mineral, do rebanho, qual que é o sistema que a gente vai trabalhar, se cria, recria, engorda, a gente precisa de uma consultoria, né? Então, assim, a gente hoje, o zootecnista hoje, ele está mais apto para poder fazer essa parte de consultoria, né? E assistir melhor o produtor e trazer uma rentabilidade melhor para a fazenda, né? Pode explicar um pouco para a gente sobre a diferença entre um médico veterinário e um zootecnista. Ah, sim. Assim, um médico veterinário, ele estuda muito a parte clínica, né? Dos animais. Ou seja, parte cirúrgica, parte de medicamento, a parte de tratamento. Então, assim, é só para exemplificar, mais básico. O zootecnista, a gente já trabalha com a parte de manejos, tanto alimentar como manejo de fazenda mesmo, né? Para evitar algumas enfermidades, deixar o animal com um quadro de nutricional mais saudável para evitar várias doenças, né? Então, a gente trabalhando em conjunto com o veterinário, a gente consegue ter um manejo bom, uma alimentação adequada e uma saúde animal confortável para os animais. E, assim, a gente tem um rendimento melhor, a gente consegue extrair o máximo de produção de um animal. Pode falar um pouco para a gente como que você decidiu seguir essa profissão? Eu sou filho de professora, fui como mecânico, né? Fui nascido e criado em Goiânia. Então, assim, meu irmão, minha irmã, que é a mais velha, formada em engenharia mecânica, é um ramo totalmente diferente. O meu irmão, ele acabou fazendo agronomia e eu sempre gostava dessa área de agrárias. Aí, estava em dúvida entre veterinária ou zootecnia, né? Então, através de um amigo meu lá em Goiânia, da mesma idade, só que entrou na faculdade de zootecnia um ano antes de mim e falava muito sobre a zootecnia, eu resolvi conhecer. E foi paixão à primeira vista, né? Porque, assim, desde 2001 para cá, eu formei em 2005, então, assim, respiro zootecnia todos os dias, né? E nesse dia, qual é o recado que você deixa para os jovens que têm o desejo de ser um zootecnista? Bom, para os jovens que hoje querem ingressar nessa área da zootecnia, da veterinária e da agronomia, na área de agrárias, acho que não só nessa área, né? Seja um excelente profissional, que procure melhoras, que procure sempre estar estudando, sempre estar atualizado, porque o mercado hoje, ele muda bastante. a pecuária hoje, ela está muito técnica, muito tecnológica, a agricultura nem se fala, a agricultura está acima, a tecnologia está muito avançada e a pecuária também está acompanhando. Então, assim, para o jovem de hoje que queira ingressar nessa área, é uma área muito boa, é uma área apaixonante, todo dia você tem uma realidade diferente, todo dia você está com um produtor diferente, então você tem várias realidades, às vezes, dentro de uma micro região, que você acaba pegando essas experiências para a sua vida, né? E a gente acaba conseguindo transformar isso num dia a dia prazeroso. Ou seja, todo dia eu estou numa fazenda diferente, então todo dia eu costumo falar que eu tenho um pôr do sol, um nascer do sol, um quintal diferente para tomar um café. E aí